Cantor Bruno Mars se apresenta hoje e amanhã no Couto Pereira aqui em Curitiba e por conta do show algumas ruas estão bloqueadas. Vamos conversar com a repórter Beatriz Pozzobon que tem os detalhes. Bom dia, Bia. Conta pra gente quais são as mudanças para os motoristas. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham. De essas mudanças, né, esses bloqueios começaram já às 7 horas da manhã de hoje e seguem aí até a madrugada de sexta-feira pra sábado. Isso por conta dos dois shows do Bruno Mars que serão realizados nesta quinta e sexta-feira no estádio Couto Pereira no bairro Alto da Glória. Os moradores da região, eles têm acesso liberado às vias bloqueadas desde que apresentem um documento que comprove a moradia no perímetro. Agora, com relação ao restante da população, então tem que seguir a recomendação da CETRAN de bloqueio nas vias. E a gente preparou uma tela que mostra os cruzamentos que já estão bloqueados ali na região do Alto da Glória. O primeiro deles é o cruzamento da rua Amâncio Moro com a Ubaldino do Amaral, a rua Ubaldino do Amaral com a Floriano Essenfelder, a rua Mauá com Floriano Essenfelder também está bloqueada, a rua Floriano Essenfelder com 21 de abril, a rua Pedro Rolim de Moura com a rua Mauá, a rua Barão de Garauna com a rua Mauá, a rua Maria Clara com a rua Amâncio Moro, a rua Tertuliano Miller com Amâncio Moro e a rua Ivo Leão com Amâncio Moro. Portanto, são todos esses os cruzamentos que já estão bloqueados para o show do Bruno Mars, que acontece nesta quinta e sexta-feira no estádio Couto Pereira aqui em Curitiba. A realização dos shows também impactou o transporte coletivo. De acordo com a Urbis, duas linhas do transporte coletivo tiveram que fazer um desvio da rota, são elas as linhas 361 Augusto Stresser e 374 Hugo Lang, que aí passaram por desvio, desvio que acontece somente até esta sexta-feira. No sábado, essas duas linhas citadas voltam a circular normalmente. A gente fala um pouquinho também do Bruno Mars, o cantor norte-americano que está pela quarta vez no Brasil, desta vez para uma turnê com 14 shows programados em cinco capitais brasileiras, incluindo, claro, aqui em Curitiba, onde ele sobe esta noite e também amanhã no estádio do Couto Pereira para encantar milhares de fãs que aguardavam ansiosamente a vinda do Bruninho, como os fãs chamam ele carinhosamente aqui para o Brasil. A gente aproveita para desejar a todos que vão ao show um excelente show, que curtam bastante, com responsabilidade, e aos motoristas que evitem esta região nesta quinta e na sexta-feira, se tiver que passar por ali, que tenha um pouco mais de paciência e que sigam aí as orientações dos agentes da CETRAN. Giovana, de volta com você. Obrigada, Bia, pelas informações.